Música O som apaixonante do chorinho, ritmo nacional que surgiu na segunda metade do século XIX, ainda hoje faz gente como a musicista Silvana se encantar com composições como o Carinhoso, um verdadeiro marco na história da música nacional. É o clássico, inclusive o Carinhoso, na época que foi gravado, há quase 100 anos atrás, teve muitas controvérsias por conta da harmonia, melodia, mas é uma música que sobreviveu à história. É uma alegria muito grande a gente estar podendo voltar e tocar a música que a gente ama, música tradicional brasileira. E no palco do Palácio da Música, apresentação da Orquestra de Violões de Teresina, com um repertório que mesclou os grandes clássicos de Pixinguinha, Ernesto Nazaré e também Chiquinha Gonzaga, e que foi marcada por Forte Moção. Tem os grandes compositores do Choro, a gente está trazendo em releituras, em adaptações para a Orquestra de Violões de Teresina, e também o Regional do Choro, que é comandado pelo Anderson Nóbrega, no Violão Sete Cordas, José Costa, Seis Cordas, Marcel Réus Cavaquinho e Fausto Brandão no Pandeira. É muita emoção porque a gente passou quase dois anos praticamente parado, algumas atividades à distância, alguns vídeos que a gente fez, alguns arranjos, com aquele período da pandemia todo, que estava mais restrito, e agora essa retomada aos palcos dá um fôlego maior e uma alegria de a gente poder estar divulgando, que a gente estava finalizando o nosso CD, nosso primeiro CD e o primeiro DVD da Orquestra de Violões de Teresina, que é um grupo que já tem 14 anos, grupo apoiado pela Prefeitura de Teresina, pela Fundação Mons. Chaves, e que traz professores de violão de Teresina e alguns alunos também que fazem parte. Aos 15 anos, quem também participou do evento foi o sanfoneiro Tarcísio Vilarinho, que falou dessa influência familiar na música e da representatividade desse gênero genuinamente brasileiro. Meu primeiro contato com o choro foi através do meu pai, que modéstia à parte é um exímio bandolinista. E minha família toda é de músicos. Eu comecei a tocar piano e logo depois me interessei por sanfona. Conforme foi evoluindo, comecei a aprender os choros. É um gênero genuinamente brasileiro. Foi criado através de adaptações, de pasturas de sambas, de polcas, mazucas, shorts, que era o que predominava no Brasil Império. E eu acho que essas nossas apresentações ajudam muito a difundir esse gênero musical que é espetacular.